O Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro decidiu aumentar o tempo de suspensão do jogador de vôlei Wallace Souza. Em nota nesta terça-feira, o órgão afirmou que a punição para o atleta, que anteriormente era de 90 dias, afastado das quadras, agora vai para 5 anos. A medida estava em vigor desde o dia 3 de fevereiro. O aumento da punição ocorreu após a participação de Wallace na final da Superliga Masculina no último domingo, dia 30. Embora ele acreditasse estar respaldado por uma liminar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o prazo de sua suspensão anterior legalmente só terminaria nesta quarta-feira, dia 3. Além dele, a Confederação Brasileira de Vôlei também sofreu sanções. Perdeu os repasses de verba por seis meses e Randamez, que é o presidente em exercício da entidade, foi suspenso. Segundo o comitê, a Confederação Brasileira de Vôlei descumpriu a decisão da entidade ao permitir a inscrição de Wallace e sua participação no jogo. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal.